Então, eu vou anunciar o feito de número 1 da pauta de julgamento número 25-2020, o recurso eleitoral 193-84-2016, a relatora, como já ressaltado, é a desbordadora Nádia Nascimento, a origem é Terra Santa, 29ª Zona Eleitoral, o assunto cargo prefeito, cargo vereador, captação ilícita de sufragio, abuso de poder econômico, eleitos, cassação de diploma, recorrente, Odaí José Farias Albuquerque, advogado, Sábato Rossetti e outros, recorrente, Valdriana Luiz Anjos de Melo, advogado, Sábato Rossetti e outros, recorrente, Lucione Ferreira Lobato, advogado, Sábato Rossetti e outros, e recorrido, por ligação, um governo para o povo, advogado, Adalberto Jatti da Costa e outros. Eu passo a palavra à eminente relatora. No caso dos autos, continuo eu, seu presidente, no caso dos autos, conforme apontado anteriormente, a prova apresentada pela coligação investigante consiste essencialmente em relato de supostas testemunhas dos ilícitos, mas apenas três relatos foram confirmados em juízo, Morbente no qual se evidenciou a existência da contradição e inconsistências, além do interesse público de duas testemunhas no resultado da causa. Desse modo, entendo não haver segurança e aptidão nos autos, a demonstrar que os investigados verdadeiramente praticaram os atos que configuraram a captação ilícita de sufrágio nos módulos do 41A da Lei de Eleições. Isto posto, voto pelo conhecimento do recurso, pois preenchido seus requisitos de admissibilidade, e no mérito pelo provimento para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a age devido à ausência de provas robustas. É como voto, seu presidente? Muito obrigado, desembargadora Nádia. Portanto, a desembargadora deu o provimento ao recurso para reformar os termos da sentença. Eu coloco em discussão... Presidente, não tem mais falta, doutora Mara. Pois não, pela ordem. Pode falar, doutora Luz Mara, pela ordem. Excelência, eu ouvi aqui atentamente o voto da nobre relatora, e me causou muitas dúvidas. Eu não consegui abrir, eu só consegui abrir o primeiro volume do processo, o segundo eu não consegui abrir, porque ficou me pedindo um acesso, foi negado o meu acesso, eu não consegui, ainda há pouco. Mas eu... A desembargadora mencionou várias vezes a questão do cartão de PVC. Esse cartão, eu queria perguntar para a relatora, esse cartão de PVC, ele era no formato de Santini? Você ouviu, presidente? A minha pergunta... Ouvi, excelência, a desembargadora. Embbargadora Nádia? Desculpe, senhor presidente. Deixa eu dizer, presidente, eu tenho aqui que ver, a senhora sabe que é a mesma sua primeira experiência. Como eu posso, aqui, nós estamos localizando no processo, como é que eu posso mostrar para os senhores o cartão? Nós estamos procurando no processo, até para mostrar, doutora Luzimara, para a vossa excelência, o cartão, porque é interessante a vossa excelência ver, né? É interessante que a secretaria deveria, determinados assuntos, ver se pode encaminhar a vossas excelências e ver de alguma forma para que vossas excelências possam ter acesso. Está sendo verificado aqui, o cartão, excelência. Então, não estamos conseguindo olhar o cartão. Para não acessar o conegado, no segundo volume, não conseguir abrir, eu creio que esteja no segundo volume. É, eu acredito que... Excelência, estranheza, é o fato da candidata mandar confeccionar cartões de PVC que tem uma durabilidade, né? Quer dizer, é um cartão que dura muito, né? É muito diferente dos santinhos, que os santinhos se rasgam, é um papel fininho, né? Então, o porquê dessa confecção de cartões, né? De PVC com durabilidade. Por quê? O que tinha que guardar, realmente, para apresentar no futuro, né? Como foi muito relatado nos depoimentos das testemunhas, eu observei, né? E também o que me chamou a atenção foi a questão do esposo dela, dessa candidata, ele ser proprietário de uma loja de material de construção, não, de uma... que faz tijolos, olaria, né? De uma olaria. E teve um senhor que mencionaram que recebeu os tijolos, né? Então, essas situações aí me chamaram muito a atenção, né? Dessa situação. Eu tenho um cartão. Você, Celência, vai ter um cartão? Eu gostaria, mas é que eu estou acompanhando aqui no meu outro notebook. Eu não sei se pode abrir, Celência. Será que dá para ver, Celência? Estou ouvindo, Celência. Estou ouvindo. Vou olhar o verso, tá, Celência? Eu vou dar o verso, tá? Isso, ok. Para que você veja. É de PVC. É igual o cartão de crédito, né? É igual o cartão de crédito. É em PVC. É em PVC. Para que a V.A. ver. E aí, na frente, tem a foto. E atrás, Celência, está o número, tá? O número da candidata e também o número do prefeito. Desta situação aqui, está o 55, Celência. Tá? O número do prefeito. Você vai ter, sim. Acho que deu para ver, não deu? Deu. Deu sim, desembargadora. Com certeza. Também me chamou a atenção ao longo do seu relatório, que é muito bem elaborado, muito bem explicado, assim, remando todas essas situações. Eu também pude observar que no relato de todas as testemunhas, né? Houve, assim, um abuso do poder econômico muito grande, que foi um derramamento, né? De recurso aí em prol da captação de votos. Para mim, está isso que ficou muito claro. Mas eu gostaria mesmo de tirar dúvida nesse momento com a questão desse cartão que me chamou a atenção, né? A elaboração de um cartão de PVC. E também, como não estou tendo acesso aqui ao segundo volume, o parecer ministerial. Relatora, por gentileza. A senhora poderia me... No segundo grau, excelência? No segundo grau que a vossa excelência quer? Sim, no segundo grau. No segundo grau. A excelência quer que eu faça a leitura ou só a conclusão? O que é que a vossa excelência quer? Só a conclusão, relatora. Só a conclusão. Por favor. Cadê? Se quiser, eu posso falar, excelência. Ah, então é melhor, né? A senhora filha. A senhora filha. A senhora filha. A gente considerou que as provas dos autos eram suficientes para a manutenção da sentença de primeiro grau. A única divergência que a gente fez para o provimento parcial é que não deveria assumir a vice, tendo em vista a unicidade da chapa. E sim, devem ser realizadas novas eleições. Essa é a única divergência que nós tivemos relativamente ao caso. a manutenção da sentença de primeiro grau, exceto quanto a assunção do mandato pela vice. Ah, sim. Ok, muito obrigada. Então, então, voltando com a desembargadora, peço todas as vinhas do seu voto, que foi muito bem feito. Mas eu vou acompanhar o parecer ministerial, porque eu entendo que essas provas também foram suficientes para comprovar todos esses ilícitos cometidos por esses candidatos. Obrigado, doutora Luzimara. Continua a discussão? Excelência, eu teria uma pergunta a fazer à nobre relatora. Quero saber se em algum momento o juiz institucional requisitou a perícia dos vídeos que foram apresentados? Não, não, doutor Norá, em nenhum momento esses vídeos, ou pelo juiz, ou pelo Ministério Público, foi pedido à referida verificação dos vídeos. Então, não temos prova pericial. A única prova realmente dos autos que nós temos, como eu disse a todos, é a prova testemunhal. Por isso que é um convencimento que vossas excelências têm que ter em relação ao processo. O meu convencimento foi este que eu apresentei a todos. Mas não existe prova pericial, doutor. Agora, tem uma das testemunhas de acordo com a narrativa feita no voto de que estaria lendo para poder, na verdade, produzir a resposta ao vídeo. Esqueci o nome desta testemunha. Então, eu entendo o seguinte, que essas declarações comprometem por completo a credibilidade da prova. Entendendo? Há divergências inúmeras existentes. Uma dizendo que recebeu os tijolos deixou do lado da casa, não sabe quando, quanto. Então, eu acho o seguinte, que realmente existe uma grande fragilidade na prova que foi dirigida para o Bolsa dos Alves. Mas é um perfeito, meu excelência. Eu vou votar com a relatora na íntegra. Obrigado, doutor Norá. Eu tenho uma pergunta a fazer à relatora, a desembargadora da tribuna. O advogado de defesa mencionou que essas provas foram colhidas apenas na instrução inquisitorial. Quer dizer, não houve a confirmação das declarações de juízo pelas testemunhas? Elas teriam reformulado as declarações delas, é isso? Seu presidente, só confirmaram três, tá? Só três realmente confirmaram. Duas, das cinco que foram feita a gravação, né? Certo. Das cinco, só três confirmaram em juízo, excelência, que foram as que eu fiz inclusive o relato para conhecimento dos julgadores. mas não houve apreensão do material, não houve auto de apreensão, não houve desbagadora perícia, como foi mencionado pelo doutor Álvaro do vídeo também, é isso? Não, excelência, é como eu disse, elas não confirmaram, duas não confirmaram, só três, as três eu coloquei para vossas excelências a parte que eu achei interessante para que vossas excelências firmassem o seu convencimento, não houve perícia, tá? Os vídeos foram juntados, tá? No caso, nos autos, mas não houve qualquer perícia em relação a eles. E nem a apreensão do material supostamente doado? Não, todo o material que eu falei foi colocado com o pedido, com o pedido da AIG, foi colocado. Mas não foi feita a apreensão do material? das doações que a excelência está dizendo, das doações? Sim. Não, houve a apreensão. Não houve qualquer apreensão de qualquer, do tijolos que foi colocado por uma, que teria recebido tijolos, não houve apreensão disso, excelência. Obrigado, obrigado. Continua em discussão? Então, a instrução é processual, ela se limitou à utiva de pacífico. Excelência, eu poderia? Pode, 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 pode falar, doutor. É importante salientar aqui que não era necessário, imprescindível essa perícia no vídeo, porque pelo menos as três testemunhas confirmaram que eram elas que estavam falando já em juízo, ou seja, no crivo do contraditório da ampla defesa e a veracidade dos vídeos não foi contestada. Então, não é imprescindível a perícia. No juízo da procuradoria, o depoimento das três testemunhas não se demonstrou contraditório, pelo contrário, elas foram ouvidas em juízo, foi exibido os vídeos para as testemunhas e elas sustentaram o que estava afirmado nos vídeos em juízo. Por isso que nós consideramos como uma prova válida, a prova que foi afirmada em juízo pelas três testemunhas, pelo menos. Eu posso fazer um esclarecimento? Só um esclarecimento, se me permitem. Vou tornar só... Vou ser um esclarecimento. Das três testemunhas, só para que todos os julgadores tomem conhecimento das três testemunhas, duas falaram do seu comprometimento, no caso, com aquele que propôs a ação. E uma, só o pacífico, que não diz qualquer tipo de envolvimento com a pessoa que propõe a ação. Então, só para ressaltar isso, pelos depoimentos que eu fiz à leitura, pelo menos eu identifiquei isso, por isso que cheguei à conclusão que cheguei. Só para esclarecer a todos. Lécia, eu quero aqui discordar da manifestação do ilustre procurador, porque, na conformidade da narrativa, o que eu observei foi o seguinte, que uma das testemunhas, na verdade, estava lendo o vídeo, mostra, inclusive, o juiz, o efeito, o jornal, perguntou e ela respondeu que sim, ela estava lendo. Então, quer dizer, não foi iniciativa dela, no meu modo de entender, falar, ou então existe a dúvida de que ela foi induzida a tal. Então, por essa razão, não é o fato de não ter sido acusulado, mas o juiz, na apuração dos fatos, ele tem a obrigação, na verdade, de procurar penetrar no âmbito da coisa para saber se de fato aquilo é a realidade, se as pessoas não foram induzidas a falar. Existem inúmeras divergências de valores dizendo que recebeu, que recebeu, tá entendendo? Então, eu acho que o vídeo tem sim importância. a perícia deveria ter sido levada a efeito, tá entendendo? Uma formulação de quesitos das fatos para que isso ficasse escabeçudo. Então, um esclarecimento da relatora, senhor presidente. Foi não, doutor. Foi não, doutor. Esse santinho ou cartão, ele serviria para quê? Qual é a utilidade? Não, apenas declarações que foram colocadas que eu fiz a leitura, eles dizem que era para posterior recebimento de alguma vantagem, né, doutor Arthur? Isso que foi dito pelas testemunhas, né, por quatro testemunhas que só três confirmaram em juízo. Nas três que confirmaram em juízo, duas dizem relações e de, eu digo de amizade, mas relações em relação aos candidatos que foram da outra coligação que não é investigada. Duas. É importante dizer que o primeiro juízo verifica realmente a pessoa olhando para a lado, mas ela não afirma que estava lendo, né? O juiz pergunta, o juiz também me explicou que com as excelências que quiserem, tiverem dúvidas, quiserem olhar o vídeo, vocês também vão perceber que a pessoa olha para o lado e que há tipo umas falhas nos vídeos de paradas. Vossa excelência, eu até fui olhar o vídeo para que eu pudesse eu me conviver. E então, diante disso, se vossa excelência tiverem disponibilidade, quiserem assistir, vossa excelência perceberão isso rapidamente, mas nenhuma disse que estava lendo. É bom registrar isso, tá, doutor? Continua a discussão, ninguém mais discute? Vou colher os votos. Doutor Edmar Pereira, como voto vossa excelência, só resumindo a questão, a desbagadora votou pela reforma da sentença, enquanto que a doutora Luzimara divergiu, acompanhando o parecer ministerial, que foi no sentido de dar provimento parcial ao recurso a fim de que a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, fosse reformada no sentido de terminar de terminar a realização de novas eleições. Então, os pontos são esses. Doutor Edmar Pereira, como vota vossa excelência? senhor presidente, eu acompanhei a desenvoltura do voto da nobre relatora e também o voto proferido, a manifestação proferida pela colega Luzimara, eu realmente fiquei um pouco em dúvida em algumas situações, especialmente no que concerne essa questão do cartão de PVC, que me parece que era para troca por tijolos ou algo parecido, eu acessei o volume um do digitado, do processo digitado, então, realmente, eu fiquei um pouco na dúvida acerca deste fato. Eu, então, mas, pelo voto desenvolvido pela nobre relatora, no caso em concreto, eu vou acompanhar a relatora neste caso. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor, Edmar, que vota no sentido de acompanhar a relatora. Doutor Arthur Chaves, como voto, vossa excelência? Aliás, doutor Alvaro Norano já acompanhou a relatora, não é isso, doutor Alvaro? Exato, excelência, eu ratifico o meu voto. Obrigado. Doutor Arthur Chaves? Com a relatora. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Alexandre Bouchacra? Doutor Bouchacra? Excelência, observei atentamente a discussão trazida nestes autos. observei que houve uma propaganda diferenciada no que diz respeito aos candidatos que foram acionados na presente ação de investigação judicial eleitoral. E esta propaganda, apesar de ser diferenciada, ela existe no contexto da atividade política do ativismo. tem a condição de mandar confeccioná-lo. eu gostaria de fazer uma indagação em relação à eminente relatora, quando ela diz que suas das três testemunhas eram vinculados a candidatos diversos dos que foram acionados. essa vinculação, excelência, em função da manifestação da preferência pelo voto... posso responder, presidente? com certeza, excelência excelência, primeiro, desculpa, se eu usei o termo vinculado eu me equivoquei, não é vinculado, tem ligações conforme afirmaram as duas testemunhas. a Domingas, especificamente, ela deixa isso bem claro nas suas declarações, conforme eu lio, se vossa excelência quiser eu leio novamente, ela deixa claro. e a outra fala também de ligações, então é só em relação às declarações que foram colocadas pelas testemunhas, são essas as provas que eu tenho, eu estou me baseando naquilo que elas declararam, e não foi vinculada, desculpa, se eu usei essa expressão, me perdoem, não foi a expressão, apresentaram, disseram que há ligações, né, e uma inclusive a Domingas, a Domingas, há uma ligação bem acentuada que ela afirma lá, é só isso, só para dizer, só estou afirmando em relação à questão das declarações dela, só essas as provas que eu tenho, tá, doutor Buxacra? Perfeito, excelência, perfeito, é. E a prova da qual se valeu o magistrado zonal foi os depoimentos que vossa excelência reanalisa e reaprecia com bastante profundidade, para efeito da decisão tomada por vossa excelência no ato da conclusão do seu voto. Portanto, vejo que, apesar da dúvida existente, bem trazida no voto divergente, ela não se demonstra suficiente para adotarmos uma conclusão, a não ser acompanhar, pedindo todas as venhas à divergência, o voto proferido pela eminente relatora. Obrigado, doutor Alexandre, eu também vou pedir venha ao voto divergente e vou acompanhar o voto da relatora, de acordo com os fundamentos que ela expôs. Então, por maioria de voto, vencida a juíza Luzimara Moura, que acompanhava o parecer ministerial no sentido do provimento parcial do recurso, prevalece o voto da relatora no sentido de conhecer do recurso e dar provimento a ele para reformar a sentença de origem. Prosseguindo com o julgamento, vamos agora ao feito número dois. Feito da relatoria... Excelência... Eu quero saber se na decisão do voto ficou determinado que se efetive uma nova eleição. Não, esse aponto foi superado, Excelência. Prevaleceu o voto da relatora que reformou a sentença do juízo. Vamos. Obrigado.